Bom, tu já deve estar começando esse vídeo perguntando por que o canal do Romulo vai falar sobre Vingadores. Virou um canal de cinema, o cara ficou um mês sem fazer vídeo, agora vai fazer vídeo, quer falar sobre filme, já tá mudando tudo. Será? Cola com nós que eu vou te contar as novidades do canal. Primeiramente, bem-vindo de volta ao canal. Eu tô feliz de estar aqui com você de novo, né? Eu fiquei um mês aí sem postar vídeo, sem fazer nada. E eu vou te falar o porquê, assim, eu quero compartilhar contigo o porquê, o que tá acontecendo. Eu entrei numa vibe muito, muito diferente, muito pesada esse mês. Eu fiquei muito na lombra de, poxa, por que que o meu canal existe? Agora eu tô chegando a 4 mil inscritos, depois de um ano de canal. Assim, foi um grande trabalho, eu tive que fazer vários vídeos, realizar várias coisas. A minha grande pergunta é, por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo vídeo pra você? Por que que eu tô falando aqui sobre a UNB, sobre não sei o que? E eu percebi que o meu canal tá virando um canal de dicas, mano. Tá virando um canal informativo. Vocês querem saber, tipo, como é o RU, como é não sei o que, como é não sei o que. E eu acho massa, acho top falar sobre isso, eu gosto de apresentar isso pra vocês. Só que não é só isso que eu quero fazer, sabe? Eu quero poder trocar ideia com vocês, falar da minha experiência, como foi pra mim viver essa confusão que é a vida. Como foi chegar até aqui, o que que eu penso sobre como é estar aqui. Esse foi o intuito de criar esse canal. E eu percebi que eu fui indo pra outros caminhos pra conseguir fazer vídeos que via, dar visualização e tudo. E, mano, não é visualização que é o importante. O importante é eu falar pra você, você entender o que que tá sendo passado, assim, na vida de quem tá aqui. Ou na minha vida como um estudante, um cara que tá querendo crescer. Por isso que eu tô fazendo esse quadro agora no canal. Eu costumo dizer que são lombras, né? Eu não sei se você daí conhece. O que que é lombra, né? Lombra não conheço esse termo. Lombra é tipo reflexão, nóia, essas coisas que ficam na cabeça. Depois você pode até botar no comentário aí como é que você chama isso. Qual é a gíria que você usa pra falar de reflexões. Aquele troço que fica ali, apurrinhando. E assim, hoje eu quero falar especificamente sobre esse filme. Ah, Romulo, você tá querendo visualização, né? Fazendo um vídeo sobre Vingadores. Mas não é. Porque, assim, vamos juntar o útil ao agradável. Primeiro, todo mundo esperando esse filme. Todo mundo esperando que ele acontecesse, como seria. E eu fui pro meus amigos ver, né, mano? Falei, não, bora ver, bora assistir. Falei, bora no cinema. Quero ver no cinema agora. Vou pagar lá 20 pila. Partir no cinema. 3 horas de filme. Fui naquela sessão da meia-noite, sabe? Que é a última mesmo. Porque as outras estavam tudo lotadas. E, mano, me trouxe muita, mas muita reflexão sobre a vida daquele filme. Por isso que eu decidi, assim, me deu energia pra voltar com o canal. Me deu energia pra fazer esse vídeo pra você. Que é pra falar sobre... Ah, antes de eu falar, tem que se ligar. Se você não assistiu o filme ainda, assiste. Porque eu vou dar alguns spoilers. Infelizmente, esse não é um vídeo sobre cinema. Eu não quero falar sobre se o filme bombou. Se não é esse o meu objetivo. É o que eu aprendi. O que veio na minha cabeça. O que me despertou esse filme. Então, se você não assistiu, assiste primeiro. Ou se você não liga pra spoiler, não liga pra essas coisas. Ou se você nem quer assistir esse filme que você não gosta de filme de herói. Pega só a vibe. Pega só as reflexões. Porque as reflexões são maneiras, mano. Se liga. A primeira coisa que me pesou minha lombra foi aquela parte do Capitão América. Que é logo o final do filme, na verdade, né? Que é aquela parte que ele fica velho. O Capitão América aparece lá velho e tudo. E depois tem aquela lembrança dele sobre ele com a mulher. Ele ter aproveitado com a mulher. E isso me fez refletir muito sobre a velhice. Assim, eu não sei você, mas eu tenho um pouco de medo da velhice. Não porque, ah, vou morrer e essas coisas. Mas é uma vibe mais de, tipo assim, será que eu vou ter aproveitado? Sabe? E foi muito isso que aconteceu. Você dá pra perceber que o Capitão América era aquele cara triste. Aquele cara que, pô, fiz o que tinha que ser feito pro mundo. Eu desenvolvi, fiz acontecer. Mas tá, você viveu pra você. Sabe? E é isso que pesou muito a minha lombra. Porque eu fiquei, poxa, eu corro atrás. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero ser o melhor da universidade. Eu quero ser o melhor canal. Eu quero abrir empresa. Eu quero empreender. Fazer acontecer. Tá, mas eu tô curtindo a vida enquanto isso. A grande pergunta que eu fiz e fiz pros meus amigos. E decidi trazer pra você que tá aí, né, mano. Já que você tá aqui como inscrito. Você tá me acompanhando. Eu te faço essa reflexão pra gente bater esse papo mesmo. Poxa, será que você tá aproveitando esse momento? Eu fiquei me perguntando. Será que o Rômulo de hoje voltasse cinco anos? Cinco anos, né? Trezentos anos igual o Capitão América. Voltasse cinco anos atrás. O que eu falaria pra esse Rômulo? E foi nessa hora, quando eu pensei sobre isso, que eu me liguei. Poxa, eu falaria pra ele ficar calmo. E por incrível que pareça, eu falaria pro Rômulo de cinco anos atrás, que é aquele Rômulo que tava no pré-vestibular, que tava sonhando em entrar numa universidade pública, uma universidade federal, que queria ascender de vida, sair da cidade pequena e ir pra uma cidade grande e querer ser, tipo assim, e fazer acontecer. E eu, na época, estudei muito. Fiz pra vestibular, porra, me matei. Estudava todo dia, cinco, seis. Vi aquelas notícias falando daquele japa que passa na USP, mano. Estuda dez, doze horas. Ficava, puta, eu tô estudando só oito. Tem que estudar doze. E ficava desesperado. E pra quê? Sabe? Aí você me pergunta, pô, mas você passou. Mas se você ver os meus outros vídeos, o que eu já falei aqui, por exemplo, como eu cheguei na universidade, eu só passei quando eu estava tranquilo. Porque quando eu tava no desespero, eu não passei, mano. Então, assim, o que ficou muito na minha cabeça foi será que eu tô aproveitando o processo? Porque o que eu sempre penso é aquelas entrevistas, sempre rola com a galerinha de oitenta anos, já viu? Oitenta, oitenta e cinco anos, fala você mudaria alguma coisa na sua vida? E a maioria, mano, a maioria responde poxa, eu teria aproveitado mais o processo. Eu teria corrido menos, eu teria ido mais devagar. Eu sinto muito que isso acontece porque a gente fica nessa vibe desesperado e hoje em dia também com esse monte de coisa, internet, aí você entra no Instagram, todo mundo com a vida linda, tudo é muito lindo. E você vai no Facebook, um monte de notícia, um monte de coisa. Tá, e aí? Você tá aproveitando o processo? Aí você fala, mas Raul, o que é aproveitar o processo? Não sei. Não sei, mano. Não sei o que é aproveitar o processo. Tô aprendendo também. E assim, eu tô abrindo essa reflexão, eu tô abrindo esse quadro aqui no canal pra gente bater esse papo mesmo. Aí sim, você pode chegar, vai ter gente que vai chegar no comentário e falar, ah, Raul, cala a boca, eu quero é o vídeo de réu e tal. Eu vou fazer o vídeo de réu e falar nisso. Eu não fiz ainda por conta disso, porque eu tenho medo. Eu tenho medo do que eu vou falar aqui. Será que vai impactar vocês? Pode mudar a vida de vocês o que eu falar. Entendeu? Pode, tipo assim, fazer vocês não quererem mais ou quererem muito. Não sei. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que o canal tá aqui pra isso também. E é pra eu pensar com vocês, mano, que, poxa, como é que funciona isso? Como é que funciona essa coisa da vida? Como é que funciona essa coisa de você curtir o processo? De você se sentir bem enquanto você faz as coisas? O que será que você tá curtindo? Você que tá aí com 16, 17, 18, 20 anos, você já tá na faculdade ou ainda não tá, sonha com isso, você tá curtindo? Você tá achando legal o processo? Você tá achando bom? Tá te fazendo bem? Entende? E uma outra coisa que o filme me ensinou muito, que é aquela parte aí, mais um spoiler, né? Todo mundo morre, né? Por causa do Stalos, do Stalos lá do Thanos morre em geral, 50% vai embora, e passa 5 anos desde aquela morte do Thanos, no início do filme. 5 anos. E você vê que a galera tem uma vibe pesada, sabe? A galera tá com uma... tá com um sentimento ruim, mas tá todo mundo fazendo o que tem que fazer. E aí é a hora que eu mais acho massa desse filme, que mostrou, assim, quebrou todos os paradigmas pra mim, e me fez muita reflexão, e apareceu o Thor. Porque, mano, assim, a maioria que viu, né, deve ter sentido a mesma coisa. Se você não sabe, se você não assistiu, o Thor é o deus, né, pica e tal, e o Thor é aquele ator lindo. Se você escrever Thor aí, personagem, você vai ver lindo, mano. Aquele maluco lindo, loirão, bem um biotipo maravilhoso que a sociedade construiu pra gente. E aí, toda vez que eu assisto esse filme, eu fio, caraca, mano, eu queria ser o Thor. Porque eu senti falar pros meus parentes já, queria ser o Thor, queria ser lindão, pô, peito gigante, braço como? Não é isso aqui, né, mano? Não tô falando dessa filha, não tô falando do Thor, tá ligado? O bagulho, pica. Só que daí, o Thor não consegue lidar com a frustração dele. E aí ele começa a queixar, pau, bebê, comer mal, viver uma vida merda, só jogando videogame o dia inteiro, e o que que ele vira? O deus, mano, aquele deus nórdico, foda, lindo, bombado, fica barrigudo, feio, esquisito, depressivo, chorão. Isso me fez pensar muito como a gente lida com as frustrações da vida. Esse mês mesmo é um grande exemplo de que eu fiquei um mês sem fazer vídeo pro canal porque eu tava frustrado, tava frustrado. Por mais que o canal esteja crescendo, tá crescendo devagar, mas tá crescendo, entendeu? Eu comecei a ter comentários, eu fiquei um ano fazendo vídeo pra ninguém, não comentar nada, entendeu? Fazer vídeo pra ninguém. Isso me fez refletir muito sobre será que eu sei lidar com as minhas frustrações? Aquela galera teve que passar cinco anos, mano, pensando que nunca mais ia ver as pessoas que eles mais amam na vida. Imagina hoje a metade da sua família fosse morta. Eu sei que muita gente, ah, eu queria que aquele tio meu morresse, aquele primo chato. Mas assim, as pessoas que importam pra você, família, amigos, imagina se eles sumissem, desaparecer. Será que você ia saber lidar? Isso não vai acontecer assim de repente, o Thanos não vai aparecer. Mas no dia a dia isso acontece, porque todo dia é uma frustração, todo dia é uma dificuldade. Sim, uma coisa que eu aprendi muito nesses últimos anos, saindo do ensino médio, entrando pra faculdade, vindo morar sozinho, é que independe a fase da vida que você tá, sempre vai ter merda acontecendo, sempre vai dar ruim. Entendeu? Então quando eu tava no pré-vestibular, eu achava, não, quando eu chegar na faculdade vai ser top. A gente teve até essa reflexão aqui na minha casa, que é, quando eu tava no ensino fundamental 1, eu queria ir pro ensino fundamental 2 porque eu ia usar caneta. Não, quando eu usar caneta vai ser legal. No ensino fundamental 2, eu vou pensar, quando eu for pro ensino médio, poxa, eu vou poder fazer as matérias tranquilo, eu vou poder fazer, não sei o que, vai ter prova, múltipla escolha, é legal. Não, quando eu entrar na universidade, aí sim, eu vou estudar só o que eu gosto, vai ser top. E nunca é. Aí agora que eu tô na universidade, eu penso, não, quando eu sair da universidade, for pro mercado de trabalho, tiver ganhando meu dinheiro, tiver minha casa, aí que vai ser legal. Aí chega lá e não é. Então assim, se você sentir essa amombra, se você entender essa reflexão, independente se você ter visto ou não o filme, você dá seu like. Então você já dá o likezinho porque pô Romulo, tu me fez aqui ó, fez entrar na minha culpa. Compartilha com aquele brother que também já trocou essa ideia contigo, já teve essa amombra contigo. E saiba que se eu tô fazendo esse canal, se eu tô fazendo esses vídeos, é porque eu gosto, eu gosto de fazer isso pra vocês e eu quero voltar a fazer periodicamente, fazer sempre. E falando não só sobre dicas, eu vou falar ainda, eu vou falar sobre a universidade, eu vou mostrar mais sobre a UNB pra vocês, mas entenda, Estar Aqui Comigo é um projeto conjunto entre eu e vocês e eu quero muito poder conversar com você que tá no ensino médio, com você que tá começando o ensino médio, que tá terminando o ensino médio, que tá entrando na faculdade, porque eu passei por essas fases e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida e não tinha tanta gente pra ter essa reflexão comigo. Então, essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês, espero que vocês gostem e me ajudem nesse novo trabalho, nesse novo caminho. Cola com nós, cola com nós que é sucesso!